Bem, depois de conhecer os principais componentes de um sistema de aquecimento de água com energia solar, vamos então falar sobre o seu funcionamento. Antes, porém, precisamos falar sobre uma grandeza física, que é a massa específica, pois o funcionamento da maioria dos sistemas de aquecimento depende dela. Podemos definir massa específica como sendo a relação entre a massa de uma substância e o volume ocupado por esta substância. Por exemplo, se 10 quilos de uma determinada substância ocupa um volume de 8 litros, a massa específica desta substância será de 1,25 quilos por litro, o que equivale a 1,25 gramas por centímetro cúbico. A massa específica é uma grandeza que sofre pequenas alterações de valores em função da variação da temperatura da substância. A água, por exemplo, apresenta uma massa específica praticamente igual a 1, quando a sua temperatura for de 15 graus Celsius. Mas à medida em que a sua temperatura aumenta, verifica-se uma pequena redução no valor da sua massa específica, conforme ilustrado neste gráfico. Este fato nos leva à conclusão de que a água, quando a maiores temperaturas, torna-se mais leve. Nos sistemas de aquecimento mais simples, o reservatório térmico encontra-se instalado em um nível acima do coletor solar. Durante o aquecimento, a temperatura da água presente no interior das tubulações do coletor solar será maior que a temperatura do interior do reservatório térmico. Assim, por um pequeno intervalo de tempo, a água que se encontra mais aquecida terá menor massa específica, quando comparada com a água que se encontra no reservatório. Isso fará com que a água do reservatório térmico tenda a descer, promovendo a subida da água mais aquecida, que se encontra no coletor solar, para dentro do reservatório térmico. Este processo se repete até que a temperatura da água seja praticamente a mesma em todos os pontos do sistema. Este processo de circulação natural da água gerado pela diferença de temperatura é denominado termocifão. A existência de um desnível mínimo entre a parte inferior do reservatório térmico e a parte superior do coletor se faz necessária para evitar a recirculação da água aquecida do reservatório para os coletores. Conforme está ilustrado nesse esquema, esse desnível deverá ser de no mínimo 30 centímetros. Bem, diante do que foi apresentado até agora a respeito do funcionamento deste sistema, você poderá estar tendo a seguinte dúvida. Se é a diferença de valores da massa específica da água no interior do coletor solar e no interior do reservatório térmico que proporciona a sua circulação, qual será o desnível máximo que poderá existir entre esses dois componentes do sistema? Na verdade, do ponto de vista teórico, não existe um valor máximo para este desnível. O que acontece, de fato, é que quanto maior ele for, menor será o fluxo da água em circulação. Em outras palavras, a água irá demorar mais tempo para circular e isso poderá reduzir o rendimento térmico do sistema. Assim, o que se procura obter, na prática, é a instalação do reservatório com o menor desnível possível em relação aos coletores, de preferência não ultrapassando 5 metros. Além disso, não se pode esquecer de respeitar, é claro, o limite mínimo exigido de 30 centímetros para evitar a recirculação da água quente presente no reservatório para os coletores. Assim, a água irá circular no menor tempo possível e o rendimento do sistema será satisfatório. Amém. Amém. Ouv stol.